Música Bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje eu estou aqui em Winter Garden Na casa da minha amiga Ana Landinha Ela está ali, ela e a Poli E o Leandro e a gente vai Passear na vizinhança Pra fazer o que gente? Procurar lixo! A gente vai ver o que os vizinhos Aqui da minha amiga estão jogando fora E se tiver coisa boa a gente vai pegar Óbvio que a gente vai pegar Pra ela, pras amigas dela Oi amor! Amiga, eu estou sabendo Que você tem uma lista das suas amigas Com coisas que elas querem Gente, é assim As minhas vizinhas sabem que eu gravo Um vídeo disso E elas veem os vídeos e elas ficam Se você achar uma cama elástica, sabe essas cama elástica de criança brincar? Essa vizinha aqui Que é uma cama elástica E a dali, ela quer um Um hack Um hack E eu estou à procura de três banquinhos Pra bancar na minha cozinha E eu se encontrar alguma coisa legal Pequena que dê pra levar Eu também vou pegar, gente Porque eu mereço A Poli também vai pegar Então vamos lá ver o que os vizinhos estão jogando fora Gente, deixa eu explicar pra vocês Aqui na cidade que a Ana mora Que é o Intergarden Os lixos grandes É separado do lixo de cozinha Que o pessoal joga fora, né? Então tem um dia Que é na segunda-feira Que eles colocam tudo que é móveis Televisão Coisas que eles não querem mais Eles colocam pra fora E se alguém tá passando na frente E tem interesse Eles pegam e levam embora O que dá pra aproveitar, né amiga? Isso mesmo Eles colocam na frente da casa Quem quiser leva E outra coisa Como eu tô visitando a Ana Ela me deu prioridade Pra eu gravar, gente Ela deixou eu gravar Mas ó Quase toda semana Ela tem vídeo Mostrando, gente Cada coisa Que vocês não têm ideia Ela já encontrou Cadeira daquelas De 700 dólares No lixo Não foi? Aquelas cadeiras da Poli? Acho que eram 700 dólares cada cadeira Não era? No mínimo No mínimo Mas é no mínimo Uma parecida no site Era 700 dólares Gente, então Muita coisa legal Então a Poli me mostrou Hoje Ó, isso aqui é do lixo O rack é do lixo Então tem muita coisa, gente Coisa boa de verdade Que o pessoal joga fora aqui E hoje a gente tá caçadíssimo E eu vou mostrar tudinho pra vocês Mas ó Não se esquece De se inscrever no canal da Ana Ana Landin O link tá na descrição Ó, o nome dela tá passando aqui na tela No canal da Poli Landin E do Leandro O Leandro não grava vídeo de lixo Eu estou, é Eu estou gravando muito Ele não grava vídeo de nada Leandro, volta a gravar pro seu canal Volta a gravar Gente, se inscreve no canal do Leandro E também segue ele no Instagram Que por lá Eu sei que ele tá bem ativo E segue a gente também no Facebook Adelino Camargo Oficial Paulo e Ana Landin E Poliana da família Landin Me sigam Yes Gente, olha Choveu muito, muito por aqui Gente, tem lixo ali Olha aqui Gente, olha o que tem aqui No lixo Meu Deus, eu quero ir lá perto Vamos Vamos Pera aí Uma gaiola Amiga, eu já achei um carrinho desse lá na minha cidade, sabia? Olha as casas Olha, gente As mansões que temos aqui Gente, quem lembra que eu encontrei um carrinho da Cinderela desse lá perto da minha casa Grandão E eu levei e eu dei pra filha da minha amiga Nossa amiga, tá lindo Será que aqui não tem nada? O que temos aqui? Aqui é lixo, lixo, lixo de verdade E aqui é uma galinha de pet Ah é, pra colocar o cachorrinho pra viagem no carro Isso é uma grade de janela, amiga De janela? Ou grade da cerca lá, ó Da sacada Olha essas casas Gente, olha essa mansão Eu acho que tá em construção ainda Tá assim, ó Tá em obra Gente, olha que coisa mais linda Essa rua, essa vizinhança Maravilhosa, né, gente? Ali, ó Naquela casa Mora uma ex-BBB Famosíssima Que eu esqueci o nome agora Mas ela mora ali Lá pra lá tá chovendo como sempre Essa casa está em construção E a minha amiga linda, maravilhosa Vai gravar o quê? Um Rios Vou gravar um Rios no meu Instagram Gente, sigam lá no Instagram Ó, vou gravar um Rios Grava, amiga Olha esse carrinho De meninas Tem que ser vindo brincar Gente, ele é imorne Olha o tamanho da minha mão Tá aqui Pra aqueles carrinhos A bateria, ó A bateria fica aqui atrás Que lindo Gente, olha Um Mustang roxo Cor de berinjela Todo lugar tem um laguinho, né? É Olha, ali tem coisa Ou não? Ai, só papelão Ai, gente Só papelão Deixa eu ver Olha o homem ali Só papelão Ai, meu Olha aí mais papelão Ai, o povo só quer jogar lixo De verdade Gente, só papelão hoje Será que porque eu vim hoje Não vou dar sorte, gente? Não Bom, a gente já conseguiu Encontrar um carrinho Da Cinderela, né? É Será que talvez Porque olha o tempo, gente O tempo tá muito feio Talvez as pessoas Não tiraram nada pra fora Bom, vamos ver Se tiver mais alguma coisa Eu mostro Gente, continuamos aqui Na saga Procurando Tem coisa ali Olha, gente Não acredito Tem alguma coisa Legal Eu vou descer, amiga Vamos, amiga Vou descer Olha E uma prateleira Ah, é verdade Duas cadeiras E um organizador, ó Uma prateleirinha Tá um pouquinho enferrujada Mas nada que um sprayzinho Não resolva, né, gente? Ai, duas cadeiras, ó E aqui tem até tinta Amiga, a tinta tá até cheia Sabia? Ah, você tá precisando de uma tinta? Não Tô precisando não Mas, ó, duas cadeiras As amigas tão precisando de cadeira? Não, elas tão precisando Só daquilo que eu falei Ó Ah, mas e, ó, amiga Tá tudo rasgado as cadeiras Não dá, ó Mas, enfim, gente Vamos seguir na busca Vamos Gente, eu tô chocada Como as casas aqui são bonitas Lindas E cá continuamos em busca, né Das relíquias que o pessoal joga na rua E as casas, gente Olha, é uma casa mais linda Que a outra E olha esse céu agora, Polly Tá lindo, né? Agora há pouco tava preto pra chuva Agora tá limpinho Não O céu aqui é... Ninguém dá pra entender A gente vai entrar aqui atrás de outra vizinhança Pra ver se tem mais coisa Tá bem fraco hoje, viu, amiga? Tá, é por causa da chuva Tá, vamos ver se aqui vai ter alguma coisa Será? Será? Não Não tem nada Mas a gente não vai desistir Aqui, ó Ah, é uma charretinha Já achei que era um lixo Eu também Já achei que era uma churrasqueira Eu já ia levar a charrete Pensando que era uma churrasqueira Gente, tem mais coisa ali Uma churrasqueira gigante Uma churrasqueira Gente, eu vou descer pra filmar Olha É a capa de brinde, hein? Gente, olha o que eu acabei de encontrar aqui Uma churrasqueira E pelo jeito ela funciona É que eles colocaram até com a capa Tem um lugar aqui pra colocar o botijão de gás Abre, amiga, me ajuda Olha Nossa, ela tá perfeita É só limpar, ó Tá vendo que não tá nem comida as grelhas Só tá sujo Gente Leandro Olha isso aqui Tá novinha essa churrasqueira Mãe, vamos levar Essa tá muito bem Gente, tá perfeita, amiga Você não quer levar? A gente vem buscar Amiga, eu já tenho uma que eu achei no lixo e eu uso Pois é É que essa é bem grandona, né? Essa tá melhor E eu também, amiga Olha aqui, ó O lugarzinho pra cozinhar outras coisas também E eu também, amiga Como eu tô de mudança, gente Mas dá vontade de levar Meu Deus É que eu tenho uma lá parecidíssima Só porque é só uma parte Não é duas Gente, que sonho de churrasqueira Mas eu posso, eu vou tirar foto E vou mandar no grupo Pras minhas amigas ver se elas querem Isso Manda no grupo Que se tiver alguém que queira A gente tira Pega o endereço Pra elas vim buscar Isso mesmo Vamos cobrir? Gente, estamos aqui ainda Na frente da churrasqueira Eu tô rindo Porque ela falou Estamos na frente de churrasqueira A gente só faltou churrasco Estamos na frente de churrasqueira E a Ana mandou no grupo Pra uma amiga Que disse que vai vir buscar, né? Eu mandei no grupo Da vizinhança Da galera E eles Uma delas falou Que vai vir buscar Mandei a localização Sim, porque precisa ter Uma caminhonete Pra levar isso aí Esse carro aqui não leva Então bora pro próximo Tem mais coisa ali, amiga Gente, deixa eu passar Gente, olha a velocidade Desse carro Calma, meu filho Olha, tem ali, amiga Tem uma mesinha só De você mostrar Eu vou dar certo Olha só, gente Aqui tem mais coisa Tem uma mesinha Amiga, essa mesinha Até que tá boa Boa Na verdade, ela tá bem boa É mesinha de jardim Ela é toda de ferro Mas, ó Como ela é de ferro Isso aqui é só passar um spray Que ela fica novinha Exatamente Linda Tem o grupo da escola Tem o grupo da vizinhança E da comunidade Eu mando E muita gente busca Busca, viu? Busca, claro que busca Quem tá precisando, busca A maioria das vezes Precisa ter uma caminhonete Porque são coisas grandes Sim, e o que não serve pra um Serve pro próximo É um papelão Ah, não, é quadro Eu vou lá olhar Gente, vamos Amiga, tem coisa Vamos lá ver? Vamos Gente, olha só Acabamos de achar aqui Mas, ó Hoje choveu bastante Tá tudo molhado Ai, que pena esse Todo molhado Todo molhadinho Porta-retrato Nossa Olha esse de vidro Ai, que bonitinho esse, gente Parece azulejo Olha esse Esse de azulejo Eu vou levar Eu achei tão lindo Vou levar E esse, amiga? Não? Não Esse tá todo molhado já, amiga Esse aqui já estufou Que lindo Mas eu gostei Gostei desse azulejo Vou levar embora Então leva, amiga Gente, olha o sol Que lindo É que tá bom pra tirar o céu É uma casa mais ou menos que a outra Tô apaixonada dessas casas Gente, tem coisa ali Volta a acelerar Acelera O que é aquilo? Olha, tem uma rua Ui 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 Só colchões O que que temos ali? Gente, jogaram uma Jogaram um hotel inteiro aqui, gente Olha aqui Gente, olha Tem brinquedo, amiga Desçam, desçam Vamos descer pra ver o que que tem Gente, tem colchão Mas tomou chuva Tudo molhado E olha o que tem aqui, gente Casinha de boneca Ah, mas a casinha de papelão Também, gente Não dá, ó Ih, se desmanchou inteiro, ó Tudo de papelão Parece muito bonitinha Bom, gente Então Eu acho que isso foi tudo por hoje Antes de encerrar o vídeo Deixa eu mostrar pra vocês Aquele arco-íris lindo Que tá ali, ó Aqui tá chovendo E pro outro lado de lá Tava o sol Que eu mostrei pra vocês Vocês viram? O lugar aqui é lindo Maravilhoso É um sonho, gente Bom, pessoal Então esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da experiência Quando eu morar aqui na Flórida Eu vou vir passear Muito mais vezes por aqui Pra gente ver Tudo que o pessoal joga Pra fora aqui E é lógico Pra gente pegar O que der pra aproveitar Bom, pessoal Então é isso Eu vou encerrando aqui Na companhia do Leandro Da Poli Da minha amiga Ana E daqui uns dias tem mais Não demos muita sorte Mas Não demos azar também Não demos azar Porque encontramos algumas coisas E a Ana sempre encontra Muita coisa legal E ela mostra, né, gente? Sempre mostra Então, muito obrigada A todos que assistiram Se inscreve Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho E nos vemos amanhã No próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau, gente Tchau 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 Tchau